Você conhece a polêmica que envolve o aplicativo Telegram? A justiça francesa prorrogou por mais quatro dias a prisão preventiva do presidente e fundador do Telegram, Pavel Durov. Esse empresário russo de 39 anos é acusado de não tomar medidas para conter o uso do aplicativo de mensagens por criminosos. Aqui no Brasil, o Telegram já foi suspenso algumas vezes por não cumprir medidas judiciais. O Telegram afirmou que obedece às leis da União Europeia e classificou como absurda a responsabilização do proprietário por abusos cometidos por terceiros na plataforma.